Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Diz assim, pois Deus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, somos muito felizes, Pai, de poder nos reunirmos mais um dia, mais um período, Pai, e nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Ensina-nos, Pai, fala conosco, ministra o nosso coração, Pai, nessa última noite aqui, Senhor, nesse acampamento, Pai, termina de fazer o que o Senhor iniciou, Pai, continua a falar em cima de tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração deles, Pai. Pai, nós estamos sedentos por Ti, nós estamos famintos, Pai. Senhor, a impressão que dá é que quanto mais nós nos alimentamos de Ti, mais fome a gente tem, Senhor. Mais a gente quer, Senhor. Nós queremos dizer que nós estamos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito, mas nós não estamos satisfeitos, Pai. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Por isso, alarga, Senhor, a nossa capacidade de Te ter, de Te sentir, de Te entender, Pai, nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Essa é a porção das escrituras mais conhecida, talvez de todas, né? Pessoas que nunca leram a Bíblia, sabem esses versículos de cor, que é a oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando os discípulos a orarem. E Ele disse, quando vocês forem orar, orem dessa forma. E o brasileiro, ele sabe essa oração de cor. Eu não sei se você já viu, mas, às vezes, o pessoal lá no campo de futebol, ou até mesmo no túnel, para entrar para o campo, eles param, fazem uma roda e começam a gritar essa oração, né? Pai Nosso, Tais do Céu! Certificado de Seja o Teu nome! Vem a Nosso, Teu reino! E eu fico pensando, cara, eles sabem o que eles estão falando. Porque a impressão que eu tenho, é que quanto mais conhecida é uma porção das escrituras, menos a gente sabe o que ela fala. Parece que quanto mais a gente sabe de cor, menos a gente presta atenção no que ela está falando. E na moral, essa é... Eu vou até vir mais para trás, que eu gosto de ver a cara da pessoa aqui. Essa é a oração mais hardcore que existe. Na verdade, é uma loucura fazer essa oração. Você tem que estar muito bem preparado para orar isso daqui. Porque ela começa numa grande quebra de paradigma, que para nós não é tanto, porque essa revelação já chegou a nós. Mas para a galera da época, isso era uma grande quebra de paradigma, que era chamar Deus de Pai. E na verdade, no original é Abba. Então, na verdade, até é Papai. Jesus está falando assim, ó, quando vocês forem orar, não falem Yavé, não falem Senhor, não falem Altíssimo. Diga, Papai. Papai nosso que estás no céu. Então ele já começa quebrando um grande paradigma, que é na abordagem com Deus. E isso revela qual é o relacionamento que Deus quer ter com a gente. Porque eu, que tenho 28 anos, quando eu vou falar com o meu pai, eu chamo ele de Pai. Mas não é essa a relação que Deus quer. Deus quer a relação que o Davi, de 3 anos, tem comigo. Porque ele não me chama de Pai. Ele me chama de Papai. Eu chego em casa, daqui a pouco eu vou para casa, quando ele ouve o barulho do carro, ele já vai para a porta e começa a gritar. Papai, 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 é essa a relação que Jesus está propondo entre você e Deus. Papai. E eu queria até propor um desafio para você. Porque, por costume nosso, geralmente quando a gente vai começar a orar, a primeira coisa que a gente fala é, Senhor. É costume nosso. Alguns talvez já falam, Pai, mas muitos aqui, por automático você fala, Senhor. E eu queria te desafiar a fazer um exercício. Começar a sua oração dizendo, Papai. Diga comigo, Papai. Papai. Você vai ver, você vai dobrar o joelho, ou você vai orar de pé, e já vai sair um Senhor. Aí você bate sua cabeça e fala, Papai. Porque ele é Senhor. Mas é totalmente diferente quando você descobre que o Senhor é o seu Papai. É totalmente diferente. Ele continua sendo Senhor, ele continua sendo temido, ele continua exigindo respeito, porém, ele é o nosso Papai. E essa é a primeira coisa que ele quebra. Só que, ele já começa dizendo assim, só que ele não é só o seu Papai. Ele é o Papai nosso. E se ele é o Papai nosso, essa pessoa que está do seu lado é o seu irmão. Então você vai ter que aguentar ele, não tem o que fazer. Entendeu? Porque não existe ex-irmão. Tá? Fala pra pessoa do lado aí. Não existe ex-irmão. Não existe ex-irmã. Você vai ter que aguentar eu por toda a eternidade. Papai nosso, que estás no céu. E aí ele diz assim, olha. Santificado seja o teu nome. E o que você precisa entender é que o nome de Deus já é santo no máximo que é possível ser santo. Então, a oração não está dizendo, Senhor, eu quero fazer o seu nome mais santo. Porque não dá pra fazer o nome de Deus mais santo, porque ele já é santo no máximo que dá pra ser santo. O que significa? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome significa, Pai, que aquilo que eu vou fazer no meu dia hoje, revele pro mundo quão santo é o seu nome. Quando eu chegar no meu serviço, a forma que eu me comportar, que as pessoas olhem e falem e reconheçam quão santo é o seu nome. Quando eu chegar na faculdade, que eles olhem pra mim e reconheçam quão santo é o teu nome. Porque o nome dele está estampado em nós. E dependendo da forma que a gente se comporta, a gente santifica o nome dele. A gente revela quão santo é o nome dele. Então essa oração, Papai Nosso estás nos céus, que as minhas atitudes hoje revelem quão santo tu és. Aí ele continua, ele diz assim ó, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E uma coisa que nós como igreja temos que nos preocupar, a gente como pastor, como pregador, líderes de célula, nós temos que nos preocupar com algo. Nós precisamos dar uma grande ênfase no que a Bíblia dá uma grande ênfase e temos que dar pouca ênfase no que a Bíblia dá pouca ênfase. Então não temos que dar nenhuma ênfase no que na Bíblia não tem nenhuma ênfase. Às vezes a gente começa a falar de coisa que a Bíblia não fala. Às vezes a gente começa a falar muito de alguma coisa que a Bíblia fala pouco. E às vezes a gente começa a falar pouco de algumas coisas que a Bíblia fala muito. E aqui entra uma confusão. Por quê? Porque nós como igreja erramos por um tempo. Porque a grande ênfase da igreja, eu venho de uma tradição, de uma igreja tradicional, pentecostal, e a grande ênfase da minha igreja sempre foi ir morar no céu. Cara, nós vamos morar no céu. Cara, você precisa ser salvo para você morar no céu. Você precisa dar a santidade para você morar no céu. E dava muita ênfase nisso. E os cânticos eram sobre isso. Sobre ir morar no céu. Porém, apesar da Bíblia nos falar sobre ir morar no céu, essa não é a grande ênfase da Bíblia. E não foi a grande ênfase de Jesus. A grande ênfase de Jesus e do Novo Testamento era trazer o céu para a terra. E pouco se falou disso para mim. Então, criou-se uma mentalidade escapista. Cara, vamos ficar aqui dentro. A gente não cuida do meio ambiente. A gente não cuida de água. A gente não cuida de árvore. A gente não está nem aí para lixo orgânico. Por quê? Porque Jesus vai nos buscar, meu irmão. E esse mundo que exploda. Só que, cara, a ênfase de Jesus o tempo todo era Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é feita no céu. Cara, o reino de Deus começa no Jardim do Éden, que é Deus na terra. E termina na Nova Jerusalém, que é Deus na terra. Venha o teu reino. Eu vi um pastor falar um negócio muito legal. Ele falou assim, a igreja tem que tomar cuidado. Porque a igreja quer ir para o céu. O céu quer vir para a terra. Tem que tomar cuidado para não desencontrar no caminho. Aí chega no céu e fala, mas cadê o céu? Desceu. Até que, pular. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é feita no céu. Cara, você aceitou Jesus. Você está salvo. Aquele que está em Cristo. Não há condenação por estar em Cristo Jesus. Você está salvo. Pela graça. Mediante a fé. Você está salvo. Agora, o que você faz o resto da sua vida? Você traz o céu para a terra. Você traz o reino de Deus para a terra. A gente tem que manifestar a cultura do reino de Deus. Aqui na terra. Daí ele continua. E ele diz assim, olha. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, meu irmão. Começa a ficar hardcore a parada. Porque orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É pedir para Deus. Pai, me dá pão só para hoje. Senhor, eu não quero dispensa lotada. Eu não quero estoque de pão. Eu quero pão para hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é o princípio do maná. Chovia pela manhã o maná. O pãozinho. Chovia o pãozinho lá. Israel ia lá e pegava o pão. E eles podiam pegar pão só para hoje. Se pegasse, o outro dia estragava. Fedia. Porque Deus estava treinando uma nação a confiar nele. Vocês vão ter que confiar que amanhã eu vou fazer chover de novo. E cara, e é muito louco porque essa é a mentalidade de uma criança. Eu estava reparando. A minha filha Luísa tem cinco anos. Ela nunca pediu para ver a dispensa. Nunca antes de dormir ela falou assim, pai, antes de você me pôr na cama, me mostra que tem comida para essa semana. Eu estou meio preocupada. Ela está nem azul, meu irmão. Ela grita mamá e surge um leite do nada. Ela não sabe se eu tenho uma vaca. Ela não sabe de onde surge aquilo. Ela só sabe que ela grita e aparece uma mamadeira na frente dela. O pão nosso de cada dia. Me dá hoje. Porque amanhã, Senhor, eu confio em Ti. Você é meu pai. O Senhor é meu papai. Eu comecei dizendo que o Senhor é meu papai. Eu não preciso ver a dispensa. Eu confio em Ti. Cara, quem tem coragem de orar essa parada? O Senhor me dá pão só para hoje. O Senhor me dá roupa só para agora só. Não, a gente quer o estoque. Tipo assim, se tiver um armagedom, eu tenho roupo suficiente. Tenho sapato para o resto da minha vida. Vai que, né, as lojas explodem, comece, sei lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, meu irmão, ele vai piorando as coisas. Mas, meu irmão, quem em sã consciência tem coragem de orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Sabe o que você está falando para Deus? Está falando assim, Deus, você só me perdoa se eu perdoar as pessoas que me ofendem. Senhor, olha o que você está falando para Deus. Pai, me trata como eu trato as pessoas que me ofendem. Senhor, sabe aquela menina que está dando em cima do meu namorado? Me trata como eu trato ela, Senhor. Senhor, sabe aquele meu namorado que me traiu e deu uma mancada comigo? Se eu não perdoar ele, Senhor, não me perdoe e não me deixe entrar no céu. Cara, quem em sã consciência antes de jogar bola ora isso? Na moral. É tipo, pai, o cara vai fazer falta em mim. Se eu não perdoar ele, já me fulmina, Senhor. Cara, você vê que a gente não tem nem noção do que a gente está orando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E pior, a palavra é dívida. E devedores, e a conotação do texto é em relação ao financeiro. Era como se eu estivesse falando assim, Senhor, eu perdoo os meus pecados, como eu perdoo quem está me devendo dinheiro. Mas vamos imaginar que é ofensa, né? Nada a ver com o negócio de financeiro, né? E aí ele fala assim, e não nos deixe cair, entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ele termina dizendo o seguinte, Senhor, me livra das duas piores coisas que existem, Satanás e eu mesmo. Não me deixe cair em tentação, cada um é tentado pela própria cobiça. Você está falando para Deus, Deus, me livra de mim mesmo. Eu estou tentando me matar todo dia, Senhor. Me livra de mim. E livra-nos do maligno. Ou seja, livra-nos das ofertas que Satanás vai fazer hoje para mim, Senhor. Eu sei que eu vou sair daqui do quarto, e ele vai vir com a bandeja, ó papai. E eu não sei o que tem na sua bandeja, porque na bandeja de cada um é uma coisa. Tem gente que é grana. Tem gente que é uma menina na bandeja. Tem gente que é um site. Tem gente que é uma mentira, uma proposta. É um roubo. Cada um tem uma coisa na bandeja. Eu não sei o que está na sua bandeja, mas Senhor, me livra. Derruba essa bandeja antes que chegue na minha frente, pai. Senhor, não confie em mim, não deixa nem eu ser tentado, pai. Livra-me de mim e livra-me. Do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Por quanto tempo? Pra sempre. Amém. Próxima vez que você for orar isso aqui, você pensa o que você está falando. E se você estiver preparado, ore isso aqui todos os dias, todas as manhãs. Mas eu queria me concentrar com vocês hoje, rapidamente, em venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Como eu disse, a grande ênfase do ministério de Jesus e dos apóstolos foi a vinda do reino de Deus. Se você ler o último versículo de Atos, vai dizer, Paulo viajava por toda parte pregando o reino de Deus. Pregando o reino de Deus. Se você ler Mateus, Marcos capítulo 1 verso 14, vai dizer que Jesus ia de sinagoga em sinagoga, anunciando a chegada do reino de Deus. Dizendo, preparem-se, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então a grande ênfase de Jesus era o reino de Deus. Jesus, durante todo o período dele, ele contou parábolas. O que são parábolas? Parábolas é como funciona o reino de Deus. Os ensinamentos de Jesus era como que é o reino de Deus. Como entrar no reino de Deus. Era tudo sobre o reino de Deus. E a pergunta é, o que é o reino de Deus? Muita gente acha que o reino de Deus, e aqui eu quero que você preste muita atenção, que o reino de Deus é um lugar. Aí eu vou para o reino de Deus. O reino de Deus vai se estabelecer em um lugar geográfico, porém, o reino de Deus não é um lugar. O conceito reino de Deus é um tempo. Ok? Então grava isso na sua cabeça. O reino de Deus é um tempo. Talvez fosse mais fácil se a gente usasse o termo o reinado de Deus. O reinado de Deus. Então, quando você diz o reino de Deus, quando Jesus anunciava, o reino de Deus está próximo, Ele estava dizendo, está chegando um tempo em que um novo rei vai chegar e vai se estabelecer nesse lugar, e Ele vai começar a reinar. Então o que é a vinda do reino de Deus? É quando Deus vier para a terra e reinar sobre todas as coisas. A partir da nova Jerusalém, Ele vai reinar sobre toda a terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o rei. Isso é o reino de Deus. Isso está para chegar em sua plenitude. E essa galera que ouvia Jesus, porque para a gente é um pouco mais complexo entender o reino de Deus, porque a gente vive numa democracia, a gente vive num país onde há presidente, então a gente não entende muito essa parada de reinado. Mas a galera que estava ouvindo Jesus, Jesus anunciar aquela mensagem, Ei, arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Sabe o que eles imaginavam? Que já estava chegando um exército, ó, eles estão a 100 quilômetros, meu irmão, daqui a 10 dias eles chegam. Ó, daqui a 5 dias eles estão chegando. Eles já imaginavam que estava chegando um exército que ia fazer um arrastão, e quem não passasse para o lado deles estava lascado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O que ele estava dizendo? Vai ter uma dominação geral aqui, e um rei novo está chegando, e ele vai dominar sobre todas as coisas. E ai daquele que não se arrepender e passar para o lado dele. O reino de Deus está próximo. Agora, uma confusão que há em relação ao reino de Deus, é que alguns versículos, Jesus fala que o reino de Deus está por vir. E alguns versículos, Jesus fala que o reino de Deus chegou. Os fariseus pedem lá, me dá, me faz um milagre aí para a gente saber. Ele fala, cara, o reino de Deus está entre vós. Já chegou. E em alguns outros versículos ele fala, ó, quando o reino se manifestar, o último será o primeiro, e o menor será o maior, e ai ele dá a entender que está por vir. E a pergunta é essa, o reino de Deus já chegou, ou o reino de Deus está por vir? Hã? Chegou? Quem acha que chegou? Quem acha que está por vir? Quem está dormindo? O reino de Deus, ele tem uma dualidade em relação, esse é o grande mistério do reino de Deus. O reino de Deus chegou, e o reino de Deus está por vir. O reino de Deus, ele consegue ser presente e futuro ao mesmo tempo. O reino de Deus já está entre nós, e o reino de Deus em sua plenitude está por vir. Por quê? Qual é o grande mistério em relação ao reino de Deus? É que o reino de Deus está por vir, ele vai se estabelecer na terra. Mas o que que Deus fez? Ele pegou um rei lá do futuro, que está por vir, como Deus está fora do tempo, ele pode fazer isso. Ele pegou um rei lá do futuro, e fez esse rei nascer na barriga de uma mulher, na era presente. E aí o reino de Deus consegue ser futuro e presente ao mesmo tempo. Por quê? Porque o reino de Deus está aonde o rei está. Aonde o rei chegou, meu irmão? O reino de Deus chegou. E o rei nasceu nessa era. E nós conhecemos o rei. E todos aqueles que vivem pelo rei, já estão vivendo o reino de Deus, apesar de ele ser algo que ainda vai acontecer. Jesus explica isso através de uma parábola. Ele fala assim, olha, que havia uma casa, e o dono dessa casa era um valente. E de repente chegou um, que era mais valente do que ele, invadiu a casa dele, e roubou as coisas dele. Amarrou ele, e roubou as coisas dele. Do que que Jesus estava falando? A casa, gente, é esse século. Esse século que é dominado por Satanás, o valente. Mas de repente, nasceu um, que era mais valente do que ele. E invadiu a casa dele, e começou a recrutar os filhos dele, das mãos de Satanás. Ele amarra Satanás, e começa a roubar aqueles que eram de Satanás. Você. Se você hoje considera ele o rei, você já está vivendo o reino de Deus. Agora, como é que isso funciona? Isso começa lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus planta um jardim. Deus planta um jardim. E esse jardim era muito louco, por quê? Porque eram as coisas físicas e as coisas espirituais, funcionando ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O reino de Deus é o homem que é físico, que consegue pegar nas coisas, e o espiritual, o invisível, essa outra dimensão, funcionando no mesmo lugar. E o reino de Deus estava no jardim do Éden. O Adão caminhava com Deus na viração do dia. Eles caminhavam juntos, conversavam. Deus pega Adão e manda ele dar nome aos animais. Deus faz Adão cair num pesado sono, faz uma cirurgia, faz a mulher. Ou seja, o céu e a terra conviviam juntos, no mesmo ambiente. Imagina isso que louco. Você já imaginou isso que louco? O céu e a terra no mesmo lugar. E aí o que acontece? Capítulo 3 de Gênesis, capítulo mais trágico da Bíblia. O homem e a mulher pecam. E aí no momento que eles pecam, o que acontece? Agora nessa parte física, na terra, entrou o pecado. E como agora há pecado na terra, o céu que é santo, santo e santo, não pode operar junto. E as duas coisas se separam. Agora você tem o físico e o espiritual separados. E eles não têm acesso. Até que Deus... Porque o propósito eterno de Deus, gente, é habitar entre nós. O desejo de Deus é habitar entre nós. A Bíblia toda vai falar sobre Deus querendo habitar entre nós. Ele começa habitando entre nós. A parte terrena peca. Então o pecado entra nessa dimensão. A outra dimensão se separa. Mas ele ainda quer habitar entre nós. E aí ele chama um homem chamado Moisés. Pra libertar o povo dele. Liberta o povo dele do Egito. E na montanha ele dá uma estratégia pra Moisés. Ele fala assim, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai construir um tabernáculo. E nesse tabernáculo, o céu e a terra vão funcionar juntos novamente. Quando o sacerdote entrar dentro desse tabernáculo, ele vai conviver comigo. Ele vai ouvir minha voz. Ele vai presenciar. Ele vai experimentar a minha presença naquele lugar. Vai ser um mini jardim do Éden no meio do deserto. O tabernáculo. Aí você pode perguntar, mas como Douglas? Se o sacerdote continua pecador? Como se continua havendo pecado? Como é que o céu e a terra vão funcionar juntos? E aí Deus deu uma outra estratégia. Ele falou assim, olha, antes do sacerdote entrar, o que ele vai fazer? Ele vai meter a mão na testa de um cordeiro. E vai confessar os pecados dele. Ele vai transferir os pecados dele pra aquele animal sem defeito, perfeito e sem pecado. Que é um animal. E aí a gente vai matar esse animal. E aquele animal morreu no lugar dele. Ou seja, naquele período de tempo, naquele lugar, ele está santo. E por haver santidade na vida dele, ele pode entrar e experimentar o céu e a terra no mesmo lugar. Você está entendendo? Ele colocava a mão na cabeça do cordeiro. Ele passava os pecados dele. O cordeiro era morto e ele estava limpo. Porque alguém morreu no lugar dele. E aí ele podia entrar. E aí ele entrava santo, limpo, irrepreensível. E aí alguém santo pode experimentar o céu e a terra no mesmo lugar. Agora você pode falar, poxa Douglas, que legal, mas como é que eu faço? Não tem mais tabernáculo. Esse era o mesmo princípio do templo. Depois que eles chegaram numa cidade fixa, que eles não estavam mais perambulando pelo deserto, Deus deu a oportunidade a Salomão pra construir o templo. E era o mesmo princípio. Era um jardim do Éden que ficava fixo ali. E o sacerdote podia então ter acesso à presença de Deus. Aí você pode falar mais, Douglas, e agora? Será que a gente vai ter que ir lá no templo de Salomão? Não. E é muito louco, gente. Porque abre a sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Quando é dada uma solução definitiva em relação a isso. Como eu disse pra vocês, A vontade de Deus é habitar entre nós. João 1. Verso de número 14. Olha só que interessante isso aqui. Quem achou? Diga amém. João 1, 14. Quero que você leia isso aqui. Quero que você abra comigo, que você vai grifar um termo aí. Diz assim, olha. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só a primeira parte. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que que é muito louco nesse versículo? É que a palavra habitou, no original, sabe o que ela significa? Ela não significa habitou. Ela significa armou tabernáculo. Olha só o que está dizendo. E o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. Jesus era um tabernáculo ambulante. Ele era o tabernáculo. Ele era o templo. Você lembra quando ele fala assim, ó. Em três dias eu derrubo. Eu vou derrubar esse templo. E em três dias eu ergo ele de novo. As caras ficam tudo desesperadas. Ele vai destruir o templo. Ele falou, não, estou falando de mim. Por quê? Porque ele era o templo. E aonde ele chegava era o céu na terra, meu irmão. Aonde ele pisava era o reino de Deus naquele lugar. Era o céu e a terra funcionando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Por quê? Porque ele era um tabernáculo ambulante. E nele não havia pecado. Nele era total santidade. Então o céu e a terra ao redor dele funcionavam juntos. É por isso que ele chegava para um cego e falava, o reino de Deus chegou. E como no meu reino não há cegos, veja, que o homem vier. O reino de Deus chegou. E como no meu reino não há endemoniados, seja liberto. E o demônio saía. Não há paralíticos, levanta e anda. Não há mortos, então ressuscita. Não há fome, então multiplica os pães. Não há barreiras, então ele anda sobre as águas. Por quê? Porque ele era um tabernáculo ambulante. Aonde ele chegava, o céu chegava junto. O reino de Deus era estabelecido. Porque ele era o próprio templo. Cara, isso é muito louco. Você já imaginou o que era estar perto de Jesus? Era o céu na terra, cara. Era o céu invadindo a terra. Isso era Jesus. Só que, mesmo assim, isso ainda não é uma palavra de esperança para nós. Por quê? Porque esse era Jesus. E Jesus não tinha pecado. É por isso que ele experimentava o céu na terra o tempo todo. Mas nós temos. Eu e você pecamos. Você pecou hoje, provavelmente. Eu estava ali no banheiro, antes de começar o culto, e provavelmente alguns jovens não sabiam que tinha um pastor no banheiro. E esse pastor ia pegar no microfone depois. E aí uns jovens entraram já assim, ó. Os caras... Pode revelar, pastor? Eles já entraram assim, já, ó. Os caras cataram o telefone da mina lá, mano. Aí o outro já falou assim, eu tenho o contato dela, você quer? Aí pior. Aí os dois saíram. Aí entrou outro. Esse não falou nada porque estava sozinho. Sabe o que ele fez? Ele molhou. Ele molhou um papel e começou a jogar onde eu estava sentado. Mas jogou uns três. Ou seja, nós somos pecadores. Tanto ele que jogou, quanto as coisas que eu pensei. Mas não fiz, então, o pecado é menor. Agora, como é que a gente vai experimentar o céu na terra, se a gente continua com o pecado, e o céu continua santo, santo e santo? Como é que o reino de Deus pode estar entre nós? Como é que a gente pode experimentar isso hoje, se a gente continua pecador? E a resposta, cara, está na continuação de João 1. E olha só o que diz, no verso de número... 23. Perdão, não é o 23. É o 29. Olha só o que diz. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse, este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cara. Além de Ele ser um tabernáculo ambulante, Ele também é o cordeiro. E se hoje, você coloca a mão sobre a testa dEle, e confessa os seus pecados, Ele foi morto no nosso lugar, e nós estamos completamente santos. Não porque você está fazendo tudo certo, não porque você é bonzinho, não porque você é o santinho, mas porque Ele era perfeito, e Ele morreu no seu lugar. Então, Ele abriu um espaço de santidade, para eu e você, experimentarmos o céu na terra. É o céu e a terra, funcionando ao mesmo tempo, na vida de algumas pessoas aqui. Quais pessoas? Aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Paulo usa o tempo todo essa expressão, em Cristo Jesus. Ou seja, é dentro de um tabernáculo. Eu estou vivendo em Cristo Jesus. Estou dentro dEle. Eu estou dentro desse tempo. E dentro desse tempo, eu estou experimentando o jardim do Éden. Eu estou experimentando o céu na terra. É por isso que Ele disse, vocês farão obras iguais às minhas, e ainda maiores farão. Porque vocês, aonde vocês pisaram, aonde vocês pisarem, o reino de Deus chegou com vocês. O que a gente precisa? Consciência disso. Porque toda estratégia de Satanás contra nós, é através da mentira. Ele diz que você não é nada. Ele diz que você não pode nada. Ele diz que você é um pecador. Que você não consegue. Olha o que você fez ontem. Cara, mas se nós ganharmos consciência, que toda a nossa força, está em Cristo Jesus. E quando a gente chega na faculdade, o reino de Deus chegou naquele lugar. Quando a gente chega no nosso emprego, o reino de Deus chegou naquele lugar. Quando a gente está diante de um enfermo, o reino de Deus está com a gente. Cara, quando a gente ganhar essa consciência, a gente fará obras iguais às dele. E ainda maiores farão. Você tem noção? Eu falando muito disso com os meus jovens e tal. Eu lembro que eu estava numa célula, aí um jovem, ele pegou, e ele era mais velho que os outros, eu falei pra ele, você dá carona pra uma galera aí pra mim? Acabou a célula, né? Aí ele começou a dar carona pra uns adolescentes e tal. Aí ele falou que uma meia-noite ele tinha terminado de dar carona pra galera. Aí ele pegou, e ele precisava colocar crédito no celular dele, pra fazer as ligações. E Bragança ali, é pequena, tem poucos lugares abertos nesse horário. Aí ele parou num poço, um dos únicos poços que ficam abertos. E tinha aquelas lojinhas de conveniência. Aí ele entrou lá, falou pro cara assim, cara, põe 30 reais de crédito no meu celular. Aí o atendente falou pra ele, ó, tá quebrada a maquineta. Não dá pra colocar. O cara da assistência técnica veio pra arrumar, não conseguiu, vai ter que trocar essa maquineta. Aí ele falou assim, poxa, que pena, tá meio triste, precisava fazer umas ligações. Aí ele saiu da loja, deu um estraulo nele. Falou, cara, peraí. Cara, eu carrego o reino de Deus, cara. Ele voltou pra dentro da loja. Peito estufado aqui, assim, ó. A gente chegou pro atendente e falou assim, posso orar por essa maquineta aí? Aí o atendente olhou pra ele e falou, cara, é verdade, não tô zoando, tá quebrada mesmo. Aí ele falou assim, eu sei, mas eu vou orar, cara. Aí o atendente falou, tá bom, pode, liberdade, né? Aí o atendente deu a maquineta pra ele. Ele colocou a mão na maquineta, fechou o olho, aí eu não sei o que ele orou, né? Eu curo essa maquineta. Todo vírus, pai. Bata em retirada. Aí ele orou ali, nem lembro o que ele falou pra mim, que ele orou, tal, em voz baixa, assim, né, com vergonha. Aí terminou, aí ele tirou o cartão e falou, põe 30 reais de crédito pra mim. Aí o atendente falou, cara, sem brincadeira, tá quebrada mesmo. Aí ele falou assim, eu sei, mas eu orei. Pode colocar, cara. Pousa a dia do cara. Aí ele pegou, o cara bravo, assim, aquela cara, né, colocou o cartão, digitou lá, qual que é o seu número? Colocou o número dele, deu pra ele pôr a senha, quando ele apertou, aceito, cara, começou a sair o papelzinho. Tinha passado o cartão dele. Ele falou que o atendente ficou com um olho desse tamanho, tipo assim, tem um bruxo na minha loja. Cara da assistência técnica da Cielo, com novas técnicas. Ou seja, aquele que crê em mim, fará obras iguais as minhas, e ainda maiores fará. Jesus nunca consertou uma maquineta da Cielo. Vai ver na Bíblia, você acha ele que fazia um negócio desse? Outro menino, mesma coisa, tava na célula, não, ele tava na escola, aí ele voltou da escola, aí ele falou que ele tava sentado no posto, no mesmo posto, sentado lá assim, de boa, esperando o pai dele, altas horas da noite já, esperando o pai dele, de repente, vem um cara de moto assim, descendo a ladeira, e a moto não funcionava, sabe o cara fazendo, não funcionava, não funcionava, aí o cara estacionou no posto. Aí ele sentiu no coração, vai orar por aquela moto. Ou seja, os caras não oram por enfermo na minha igreja, só por coisas. Só que, o que acontece? Uns minutos antes, ele tava pensando besteira, sentado ali. Aí quando ele levantou pra ir, o diabo já começou a acusar. Cara, você tava pensando besteira, você acha que Deus vai fazer alguma coisa? E tal, já começou a acusar. Só que ele aprendeu uma técnica, com um pastor, que eu nem vou falar o nome pra vocês. Não fui eu. Fique bem claro aqui. Ele falou assim, que um pastor ensinou ele, que quando o diabo começar a falar na sua cabeça, você continua andando e faz assim, fala com a minha mão, otário. Que teologia é essa? Estão te passando. Mas funcionou. Ele continuou andando, em direção à moto, chegou lá, ele falou pro cara assim, ó, e aí, tudo bem? e tal. O que aconteceu aí? Ele falou, não sei, cara, quebrou, não funciona de jeito nenhum. E o cara lá tentando, ele falou assim, posso orar pela sua moto? E o cara falou, né, tipo, você fica meio com medo dessas pessoas, Mas pode, né, sei lá. Aí ele colocou a mão no tanque da moto. E orou. Aí, ele falou assim, pode ligar agora aí. Aí o cara, né, ligou a moto, mas o cara se encheu de esperança. Ele falou assim, cara, legal, um profeta aqui e tal. Ele se encheu de esperança e foi, nada. Aí ele não, de novo, nada. Só que foi muito legal, a fé que estava no coração desse menino, que ele ficou inconformado. Mas como assim não funcionou? Eu orei? Em nome de Jesus, como não funcionou? Aí ele falou pro cara, posso orar de novo? O cara já se encheu de fé também. Pode, vamos orar de novo. Aí o cara já ficou intercedendo aqui, ó. Aí ele já colocou a mão e orou de novo, agora com mais fé. Então, nós declaramos, nós determinamos. Aí ele falou, tenta agora. Cara, o cara subiu e ligou, a moto ligou. A moto funcionou. Aí o cara já ficou assim, em choque. E já começou a falar pro meu amigo assim, cara, eu sou desviado, cara. Eu sou desviado. Foi Deus que te mandou aqui, cara. Eu sou desviado. Meu irmão, eu sei que é umas coisas que é loucura. Eu sei que é umas coisas, às vezes, que é meninice nossa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aonde você pisar, o reino de Deus chegou com você, cara. Entendeu? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é santinho, mas é porque algum tempo atrás, alguém pagou um preço pra que houvesse um espaço de santidade em nós. e o céu e a terra pudesse funcionar junto. O reino de Deus chegou. É por isso que os sinais acompanham os que creem. Porque os que creem estão em Cristo. Os que estão em Cristo estão em santidade. Os que estão em santidade experimentam o céu na terra. E eu queria te desafiar a começar a fazer. Qualquer coisa, cara. Ora por qualquer coisa. Por tudo. Nunca mais quando alguém falar pra você assim, Ai, que dor de cabeça. Nunca mais tire uma neosaldina do bolso. Aquela ali é a oportunidade clássica de oração, meu irmão. Já vai com a mão na cabeça já, assim, nem pede permissão jamais. Já ora pela dor de cabeça. Ora por pé, cara. Ora por dedo. Ora por mão. Esses dias tinha um moleque lá, também da célula lá, foi na escola, a menina com o dedo quebrado. Tinha quebrado o dedo. Apareceu lá com o dedo injetizado e tal. Aí ele já falou assim, era dois, né, da igreja. Falou assim, eu fiquei sabendo que tem uma menina com o dedo quebrado aí. Os caras já ficam animados, né? Pô, dedo quebrado, legal. Vamos orar. Ela ficou feliz. Você quebrou o braço, pô. Aí já foram orar pelo dedo da menina, já oraram aqui assim, só que jovem, cara. Jovem às vezes também. Passa do limite. Falou, tira o gesso aí. Eu fiquei imaginando os pais, e a menina também da escola, né? Ó, lógico. Já arrancou o gesso. Aí tinha curado o dedo dela, quebrado, tava dobrando. Então, cara, aonde você estiver, o reino de Deus tá com você. Essa é a verdade. O diabo vai ficar colocando mentira na sua cabeça. Mentira, mentira, mentira. Mas essa é a verdade. O reino de Deus acompanha você. Vocês são os embaixadores do reino de Deus. É vocês que levam o reino de Deus. Agora, pra encerrar. Como é que a gente estabelece o reino de Deus? Porque o que eu queria que gerasse no seu coração é um desespero pela vinda do reino de Deus. Cara, nós como igreja temos que ser tomados por um desespero pela vinda do reino de Deus. Tudo isso que tá acontecendo no mundo, só vai acabar quando o reino de Deus vier em sua plenitude. Deixa eu falar uma coisa meio forte pra vocês, assim. Pra vocês terem noção do que eu tô falando. Você tem noção que agora, agora, enquanto nós estamos aqui tendo um bom tempo, nos divertindo, comendo uma boa comida, existe uma criança e várias crianças sendo abusadas, cara. E eu não sei se você consegue cruzar na sua cabeça o que é isso. sabe, eu tava assistindo um documentário esses dias chamado Nefasto. Eu aconselho você a assistir e eles mostraram, cara, uma vila na África que 70%, se eu não me engano, era estatístico, isso é absurdo, era tipo assim, 70% das crianças meninas são vendidas pra prostituição com 6, 7 anos. Quando uma mãe tem uma filha nessa vila, a parteira fala, ei, tirou a sorte grande, hein? Porque vai fazer dinheiro com a menina. Eles estavam filmando e eles estavam fazendo uma festa pras crianças. e aí eles fazendo uma festa parou um cara de moto do lado de fora olhando e bravo porque eles estavam com as crianças. E aí o cara já pintou a bola pra ele e falou assim, ó, tá vendo aquele cara? Tá atrás de alguma criança aqui que eles já tinham combinado de vender e ela tá aqui. E dito e feito, no outro dia eles tiraram uma foto num motel da cidade com pijaminha. Um pijama desse tamanho com uma poça de sangue no meio onde são as genitais. Irmão, isso só vai acabar quando o reino de Deus vier. Por isso, a gente tem que parar de brincar, cara. Chega de brincar. A nossa marca é a alegria, a nossa marca é isso aqui que tá acontecendo, mas na real chega de brincar. Chega de brincar com o pecado. Cara, você que tá vendo pornografia, meu irmão, pensa que você tá patrocinando isso que tá acontecendo. Cada clique seu é centavos que você tá mandando de oferta pra isso que tá acontecendo. Pra essas crianças que estão sendo abusadas. Você tá sustentando o mercado da pedofilia. Ei, chega de brincar, cara. Se nós somos os soldados do reino de Deus, vamos lutar essa guerra, meu irmão. E deixa eu te dizer, de 20 jovens, um vai subir em cima do púlpito. 19, vai agir nas suas esferas de influência. Eu não tô dizendo que tem que virar pastor, não tô dizendo que precisa ir pro seminário, é pra poucos isso, e na verdade nem precisa de mais, já tem bastante, né, pastor? Já tá suficiente. A gente precisa de advogado cheio do Espírito Santo, a gente precisa de polícia cheio do Espírito Santo, a gente precisa de político cheio do Espírito Santo, a gente precisa de fotógrafo, publicitário, marqueteiro, enfermeiro, médico, a gente precisa dessa galera cheia do Espírito Santo, e a gente precisa de manicure, e skatista, e cozinheiro, e empresário, nós precisamos de oculista, nós precisamos de tudo, de personal trainer, cheio do Espírito Santo, que vão invadir essas esferas da sociedade, e começar a espalhar a cultura do reino de Deus nesse lugar. Nós carregamos o reino de Deus. cara, chega de brincar, chega de brincar, os caras perguntaram para Jesus, Jesus, quando é que vem o reino de Deus? Ele falou assim, sabe quando vem o reino de Deus? Quando o evangelho do reino for pregado para todas as nações, ou seja, depende da nossa predisposição para pregar a vinda do reino de Deus. Só de missionário, gente, que vão para os cantos mais sujos dessa terra para levar o reino de Deus. E eu queria nessa noite, a minha oração é essa, Senhor, toma o coração deles por uma paixão pelo rei e pelo reino de Deus. Toma o coração deles por uma paixão, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto, meu irmão, é resto. O resto é resto. E a pergunta da Bente Serraia é como é que eu estabeleço o reino de Deus? E a resposta é a continuação do versículo. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Como é que eu trago o reino de Deus fazendo a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu? E como é que a vontade de Deus é feita no céu? E eu queria dar duas características para você. Abre aí Apocalipse. Rapidinho, para a gente acabar. Não quero cansar vocês. Apocalipse, vamos ler o capítulo 4. Verso 3. 4, versículo 3. Apocalipse 4. Verso de número 3. Olha só. Aquele que estava sentado, é João tendo uma visão do céu, tá? Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sártio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos e via sentado sobre eles 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trevões. Diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia quatro seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era como um leão. O segundo semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto de homem. O quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha seis asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono dizendo nosso Senhor e nosso Deus tu és digno de receber a glória a honra e o poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Isso aqui é uma cena do céu. E o que Jesus vai dizer é o seguinte vem o teu reino como? Fazendo a vontade dele aqui na terra como ela é feita no céu. E eu queria te dar duas características de como a vontade de Deus é feita no céu ela é feita voluntariamente e prazerosamente. Diga comigo voluntariamente e prazerosamente. Quando você entende que uma parte dos anjos se rebelaram isso nos revela algo os anjos tinham direito de escolha. ok? Os anjos podem escolher ou seja quando eu leio que por toda a eternidade tem anjos dizendo santo 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso que era que é e que há de vir significa que esses anjos escolheram estar ali repetindo essa frase diante daquele trono com aquele homem sentado. eles escolheram estar ali foi Deus gente que colocou aquela coroa na cabeça daqueles anciãos eles escolheram tirar as suas coroas e colocar os pés daqueles que eles disseram é o único digno ou seja a vontade de Deus no céu é feita voluntariamente e prazerosamente. Sabe quando a gente vai estabelecer o reino de Deus na terra quando a gente fizer a vontade de Deus voluntariamente e prazerosamente quando o seu prazer estiver em Deus as pessoas vão olhar pra você e vão começar a entender que algum reino está invadindo essa terra você não tem que vir forçado não é a vontade de Deus se você está aqui com medo do inferno não é a vontade de Deus porque a vontade de Deus tem que ser feita voluntariamente e prazerosamente a comparação que Deus faz o tempo todo nas escrituras é de um noivo e uma noiva ele fala o tempo todo de um casamento ele fala o tempo todo sobre esse relacionamento agora imagina essa cena porque por muito tempo como a gente tem assim uma uma é como é que eu posso dizer nós temos uma herança católica romana por muito tempo a gente achou que a gente tinha que fazer a vontade de Deus sacrificialmente que nós deveríamos fazer um sacrifício isso é verdade porém que esse sacrifício tinha que ser doloroso que eu tinha que negar as minhas vontades e fazer a vontade de Deus mas veja só imagina que eu chego pra minha esposa dia dos namorados ok dia dos namorados eu chego pra minha esposa com um buquê de flores a mais bonita eu chego pra ela e falo tá aqui meu amor trouxe um buquê de flores pra você aí ela já pega a mulher e fala não precisava e precisava pra caramba se eu não levasse ela não precisava aí eu falo pra ela assim deixa eu te falar uma coisa custou caro e eu queria gastar esse dinheiro com um monte de outra coisa na verdade eu queria comprar outras coisas pra mim eu não tava nem um pouco afim de comprar essas flores pra você mas em sacrifício de amor eu comprei e também que é lógico se eu não como você fica brava comigo depois não vai fazer sexo comigo então eu comprei o que você acha? ela ia ficar derretida não ia? que isso? ele tava com vontade de comprar outras coisas e se negou por mim ai ele deve me amar muito e por que que a gente acha que Deus tá feliz com isso? por que que você acha que você tá com vontade de comprar um monte de coisa aí você vai na igreja e fala ai nessa palavra de oferta tá aqui senhor sacrifício de louvor ai Deus tá lá no céu falando que lindo queria comprar o PES 2017 e deu de oferta meu irmão sabe quando a gente vai estabelecer o reino de Deus? quando o nosso prazer tiver nele quando você eu chego pra minha esposa e falo assim meu amor eu poderia comprar um monte de coisa mas o meu coração só mandava eu comprar aquilo que agrada o seu coração porque a minha felicidade é te ver feliz cara porque a minha plenitude é te ver feliz é isso que Deus quer você quer ver um cara aqui entendeu? Davi olha o que ele diz salmo 1 verso de número 2 antes o meu prazer está na lei do senhor e nela eu medito dia e noite dia e noite dia e noite o que ele está dizendo? o meu prazer não é tipo assim ai eu não posso assistir mais um seriado eu tenho que ler a Bíblia você desliga com dor o Netflix tem que ler meus 3 capítulos de hoje senão em dezembro eu não termino a Bíblia irmão isso não era o salmista o salmista falava eu podia estar fazendo um monte de coisa mas o meu prazer é ficar aqui na tua lei meditando dia e noite dia e noite olha o que ele diz alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor alegrei-me quando me disseram não é aquele sacrifício que eu quero estar em outro lugar mas eu vou porque eu tenho medo do inferno ou porque eu quero o céu ou porque eu quero uma bênção não é eu poderia estar em qualquer lugar mas eu escolhi estar aqui porque esse é o melhor lugar do planeta terra pra eu estar na presença dele cara uma coisa peço ao senhor e a buscarei que eu possa habitar a tua presença por toda a minha vida ou seja a oração dele tinha só um pedido eu quero habitar a tua presença senhor pai não quero mais nada eu só quero habitar a tua presença pai eu só quero ficar nos teus átrios senhor eu só quero ficar na tua casa senhor me deixa ficar na tua casa senhor eu só quero uma coisa esse era o coração segundo Deus esse foi o homem que o coração dele foi tomado por uma paixão por Deus sabe o que eu estava ouvindo o pastor contar que ele estava aconselhando um casal e e o homem estava revoltado o marido era até assim um casal mais idoso e o homem estava revoltado falou assim pastor eu estou aqui porque essa mulher é louca pastor ela vive a vida inteira pastor ela pediu pra eu ir no mercado com ela ela quer que eu vá no mercado com ela eu não gosto pastor de ir no mercado eu não suporto o mercado mas ela fala vamos no mercado comigo aí semana passada pastor eu fui no mercado com ela e ela continua reclamando aí a mulher esperou chegou a vez dela ela falou assim pastor eu não queria que ele fosse no mercado comigo aí o cara ficou louco ela é mentirosa ela é mentirosa ela me pede toda hora pra ir no mercado com ela e não sei o que esbravejando e tal ela esperou ele terminar ela falou assim pastor eu não queria que ele fosse no mercado comigo eu queria que ele quisesse ir no mercado comigo deixa eu te dizer uma coisa Deus não quer que você leia a Bíblia Deus quer que você queira ler a Bíblia Deus não quer que você jejue Deus quer que você queira jejuar Deus não quer que você vá na igreja Deus quer que você queira ir na igreja e Deus não quer que você ore Deus quer que você queira orar porque ele não está atrás das suas atitudes ele está atrás do seu coração ele quer o seu coração pra ele ele quer que você seja apaixonado por ele você é a noiva dele você é a noiva dele como é que você quer estar com outro? como é que o seu prazer é de outro? se você é a noiva dele ele quer seu coração, cara ele quer que seu coração queime só por ele você fala assim cara, as outras coisas da nossa vida é um plus posso falar? esposa, é graça de Deus, é um plus mas se ela for embora ou Deus a recolher a sua vida continua porque quem te sustenta de pé é ele você pode declarar isso? filhos, cara não foram feitos pra gente idolatrar se um dia Deus levar ou se um dia Deus mandar pra algum lugar a gente tem que continuar de pé porque o nosso coração queima por ele emprego aparência dinheiro tudo, gente tem que ser um algo a mais que a gente usufrui mas o que o nosso coração queima é por ele ele quer o seu coração por completo só pra ele me buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o coração eu encerro dizendo pra você eu tava ouvindo uma mensagem do senhor Luciano Subirá e ele contando que ele fez uma reunião com a liderança dele pra uma reunião administrativa e aí eles começaram a orar antes da reunião e aí ele inventou de cantar um louvor falou pro cara pega um violão lá vamos cantar um louvor aqui antes de fazer tomar as decisões aí ele falou que eles começaram a cantar o louvor de repente, meu irmão a glória de Deus tomou o lugar e aí eles não conseguiram fazer reunião nenhuma ficaram tudo no chão babando lá e não sei o que a glória de Deus eles não conseguiam levantar não conseguiam parar de orar não conseguiam terminar a reunião e eles lá e eles lá e ele falou que ele no chão cara experimentando a presença de Deus de uma forma assim assustadora e ele falou que ele tava no chão veio assim um arrependimento dentro dele que ele sabe que foi o Espírito Santo que trouxe e esse arrependimento dizia assim eu deveria estar buscando mais a Deus aí ele falou assim cara junto com esse arrependimento veio uma tristeza por quê? porque era o ano que eu mais tava buscando a Deus era o ano da minha vida que eu mais tava buscando a Deus e como que eu podia estar sentindo aquele arrependimento ele falou assim que naquele ano no dia 1º de janeiro ele começou um jejum e fez um jejum de 21 dias só de água você imaginou? 21 dias só de começar no 1º de janeiro eu já acho que é um maluco porque você lembra o 1º de janeiro como é que é né tudo que sobrou da madrugada tá ali todos os pudim brigadeirão bolo de sorvete tá tudo ali quem jejua no 1º de janeiro é muito crente de 1º de janeiro a 21 de janeiro ele fez só de água pra você ter uma noção ele tinha lido a bíblia inteira duas vezes em um mês ele não fez outra coisa ele falou que ele bateu um recorde dele ele leu a bíblia inteira em nove dias naquele ano porque ele decidiu era o ano que ele mais ia buscar a Deus e aí ele no chão naquele ano e vem esse arrependimento eu deveria estar buscando mais a Deus e ele disse que falou até de forma arrogante com Deus dentro dele ele falou assim Deus o senhor nunca tá satisfeito? e aí meio arrogante ele fez uma pergunta o quanto é suficiente te buscar? e ele disse que Deus respondeu apesar da arrogância dele Deus falou de forma bem amorosa eu queria que você gravasse isso no seu coração o quanto é suficiente te buscar e ele disse que Deus respondeu assim ó me busque até que nada mais importe até que nada mais tenha valor até que as fotos no Instagram não tenha valor nenhum até que a opinião dos outros não valha de nada até que o que falaram de você o que não falaram de você o esqueceram as suas roupas seus sapatos sua casa não tenha mais valor nenhum por quê? porque meu irmão você encontrou ele cara você achou ele o que mais tem valor eu li uma vez um cara dizendo que ele que ele leu o livro de uma mulher que fez a biografia sobre os dois astronautas que pisaram na lua sabe o que essa mulher escreveu sobre eles que eles durante meses depois que eles voltaram eles andavam olhando pro céu e tropeçavam em todas as coisas ela diz que durante meses a galera falava com eles e eles não respondiam porque eles ficavam assim ó e eles tropeçavam em tudo em todo o degrau em toda a caixa tudo que tinha no chão eles tropeçavam porque eles andavam assim ó por quê meu irmão? quando você teve uma experiência cara você tropeça nas coisas você tropeça nas coisas você tropeça nas fofocas você tropeça nos inimigos você tropeça em dinheiro você tropeça em carreira você tropeça nas coisas por quê? cara você teve uma experiência com o céu sua vida é isso aqui ó cara vem vem o teu reino Senhor 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 não importa mais nada vem o teu reino busque a Deus gente até que nada mais importe até que tudo perca o valor a ponto de você poder declarar como Paulo declara em Filipenses eu considero tudo como esterco pra ter a Cristo Jesus meu irmão o resto é resto essa vida não me importa mais este lugar não me importa mais o que importa pra mim é a presença do rei da minha vida até que nada mais não importa espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem e eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fair Church porque aqui é um lugar pra você amar e ser muito amado e afisko e afisko verdade está e afisko a